Foi furtada em um mercado na Avenida Londrina. Mais uma ação flagrada por câmeras de segurança em que a gente mostra o suspeito agora. A bike era usada para o trabalho de um rapaz e ele com facilidade vê que a bicicleta não estava com o cadeado colocado, ele chega rapidamente, pega a bicicleta e vai embora. Acredita-se que esse rapaz estava monitorando ali na região e percebeu o momento exato em que essa bicicleta foi colocada. E um detalhe, você vê ali que o cadeado estava no quadro e não havia sido colocada na bike. E ele sabe que podia ser flagrado, você vê que ele rapidamente pega a bicicleta, já monta ali e vai embora como se fosse o proprietário. Então se você conhece esse rapaz, sabe quem é, já ouviu em algum local ou apareceu alguém vendendo essa bicicleta, tentando trocar essa bicicleta por algum objeto, entre em contato com a polícia através do 190. Se quiser, pode chamar a gente no Instagram, arroba rictvmaringá, no Instagram da rádio Jovem Pan News, arroba jpnewsmaringá e também no meu Instagram, arroba nadercalil, tá bom?